Olá, boa noite. Boa noite, meus amigos. Sabiam que está frio? Está muito frio. E sabem que é o frigorífico. Está na cozinha? Não é o frigorífico. Da casa. Da casa? É da casa. Mas não tem nada. Vamos mostrar para vocês. Aqui, eu tenho leite. Sem lactose. Aqui tenho frigorífico. Tenho... Como é que se diz? Queijo. Aqui tenho... Queijo. Presidente. Aqui tenho um sorriso. Aqui para ali. Tenho um sorriso. Aranil. Aqui tenho mais queijo. Aqui tenho fiambre. Aqui está rapidinho. Eu hoje fiz um trabalhinho com... Com queijo. Ou está lá dentro. Outra coisa. Aqui tenho fígado. Aqui é para amanhã. Aqui tenho alho moído. Que é a minha máquina de usar. O alho. Aqui tenho os tomates. Aqui assim. Assim. Precisa de uma limpeza. O meu frigorífico. O meu frigorífico. Mas ainda não. Eu paro ali. Aqui tem o óculos. Aqui tem o óculos. Aqui tem o óculos. Aqui tem o óculos. Doce de... Doce de... Aqui é azeitonas. Doce de... Porque ainda não pôr. Tá bom. Aqui tem o bacalhau. Que eu já vos mostrei. E que estava. Aqui para o irmão Jean. E para a irmã. Easy. Porque estava... Estavam os comentários desativados. Aqui tem o óculos. Limões. Cenoura. Reboio. E vice-versa. Tá bom. Aqui tenho isso. Pois é. E aqui tenho o congelador. Pronto. Estão vendo? O congelador. O congelador. O congelador. O congelador. Nunca ganha. Gelo. É daqueles que não. Aqui tem o ameijo. Vietnã. Depois tenho ali. Ali das outras. Aqui tenho. Esqueletos de peixe. Que é que acho que eu ponho no forno. Aqui tem a tal linguiça. Que eu não comi ainda. Aqui tem umas coisinhas que se compram. Que é de provas. Para meter no forno. São lombinhos pequenininhos de vitela. Preparado lombinho. Provincial. Aqui é. Gelado. Aqui é faneca. Que eu gosto muito. Aqui é nitela. Pronto. Tenho aqui assim. Pronto. Está cheio. Quase. Mas o bacalhau. Atenção. O bacalhau. Está ali embaixo. Não sei. É o meu frigorífico. Talvez. Precisa de uma limpezinha. Mas pouca. Mas pouca. Talvez. Mas pouca. Aqui tem. Aqui tem. Isto é assim. Eu vou pôr uma aranha. Salsa um bocadinho. Porque ainda tem ali três tomates. Um bocadinho de salsa. Salsa eu puxo. Não sei. No quintal nasceu um bocadinho. Porque. Eu não sou especialista. Já falei com o moço. Pronto. Isto é. Eu tenho no meu frigorífico. Ele precisa de uma limpezinha. Mas também não. É assim tanto. É assim. É uma pequenina. Pronto. Mas ele não sabe. Aqui assim. Tenho. Isto é. É da coisa. É da máquina. Não é? Isto é assim. Perseguido. Isto. Para acabar ainda. Mas está aqui já outro. Ali é aquela lexívia barata. De comprar. Aquelas. De pôr no pátio. Isto é floral. Lexívia. Isto é aquele pó. Antinovas. Isto é. Isto que deu. O BR. Me parece. E pronto. Aqui está. Fiquei assim. Com a mesma visão. Pronto. É isto. E. Vou dar um tchau. Para vocês. Vou dar um tchau. Para vocês. Aqui é assim. Estão vendo. Pobrezinha. Estou contente. Que isto está me a tapar. Aqui para o chão. Estou contente. Portanto. Acho que eu sei olhar por isto. Também não sei. Não tenho que saber olhar. Olhem onde vai. Também não tenho que saber assim. Não os achas. Sabem porquê. Porque isto. É a água. Olhem. Onde vai. Estão vendo? Olha. Está no chão já. Está. Vim. Está no chão. Pronto. É tudo em verde. É tudo em verde. É tudo em verde. Meus amigas. Mas como. Como eu para já. As flores já. Mostrei. Está em verde. Não sou suportinguista. Nem sou nada. Eu só tenho uma coisa. Um partido. Não tenho partidos. Sou a partidária. Isto é automático. Tem que descer aqui. Para a luz. Acender. Pronto. Já acendeu. Então tem que pôr ali. Assim uma coisa. Pronto. E é isto. Está noite. Escura. E. Tchau. Até mais viagem. O vídeo é pequenino. Mas eu não tenho o fim. E vira no meu frigorífico. Tchau.